O Yuri Greco, do canal Eu Ateu, fez um vídeo atacando o anarco-capitalismo e eu, como anarco-capitalista, quero comentar. Ao contrário do que ele falou, o anarco-capitalismo ser uma modinha, na verdade, o que é modinha aqui é atacar o anarco-capitalismo. Eu acho que o pessoal que está atacando o anarco-capitalismo descobriu que esse tema talvez gere audiência e, por isso, tem tantos vídeos atacando. Só que eu não vi ninguém lendo os livros ou os artigos ou vendo os vídeos que eu sugeri no meu vídeo sobre anarco-capitalismo, infelizmente. Então, eu vou ter que refutar aqui alguns pontos que ele levantou e que eu considero equivocados. A primeira coisa que ele falou foi sobre os juros. Ele falou que juros é criar dinheiro do nada. Na verdade, juros é apenas a relação entre o preço do dinheiro no futuro e o preço do dinheiro no presente. Apenas isso e nada mais. Quando você compra parcelado pagando juros, é justamente por essa facilidade de parcelamento, de não entregar toda a quantia que seria necessária para comprar aquele produto de uma vez só. Então, para você ter esse direito, você paga juros. Não vejo problema nenhum com isso. Quando um banco faz um empréstimo, é óbvio que ele vai cobrar juros. Do contrário, qual a vantagem dele emprestar dinheiro? Afinal, é assim que ele tem que ganhar pelo serviço. Então, também nenhum problema nisso. Deixando bem claro que no ambiente anarcocapitalista, os juros seriam definidos pelo mercado, pela própria concorrência entre os bancos, e não por um banco central, como é hoje, por um comitê de burocratas lá do Copom, que provavelmente são os sujeitos mais sábios do universo e são capazes de analisar toda a economia e decidir que taxa de juros o mercado inteiro tem que seguir. Nada mais autoritário que isso. Mas, para quem defende o Estado, até que não é de se impressionar tamanho autoritarismo. Depois, ele começou a falar sobre como supermercados ou hipermercados vão acabar com a concorrência, talvez, de mercados menores. Se o supermercado ou hipermercado consegue negociar com o fornecedor em maiores quantidades e, daí, resultando em menor preço nos produtos, o maior beneficiado vai ser o consumidor. Então, quer dizer, Yuri, que você prefere defender o mercadinho de esquina, que, de repente, vai cobrar mais caro e lesar o consumidor, tudo para manter lá o mercadinho da esquina? É a mesma crítica que fazia o Walmart, que ele conseguia ter preços mais baixos. Eu sou totalmente a favor disso. Ele tem que realmente fazer preços mais baixos e eu, como consumidor, vou me beneficiar. Você falou que o supermercado é malvado, que ele vai operar no prejuízo, que seja o Abílio Diniz ou sei lá quem, por muitos meses. O que você tentou levar isso adiante até o fim para ver o desastre desse raciocínio? Ou seja, o que vai acontecer? Imagina que ele vai colocar o preço tendo prejuízo. Ele vai gerar uma demanda enorme ali. Vai acabar o estoque. Ele vai ter que repor o estoque. A demanda continua crescendo e o estoque acabando muito rápido. Você acha que isso vai chegar onde? Ele vai operar por meses e meses infinitamente no prejuízo? É assim? Claro que não. Isso aí não tem lógica. E além do que, indiretamente, você está sendo contra, inclusive, a própria concorrência. A capacidade de alguns vendedores venderem com desconto maior que outros. Ou fazerem um preço menor. Então, você está criticando a própria noção de concorrência. Não vejo problema nenhum nisso. Quem vai decidir o preço é o vendedor. E, claro, baseado na demanda do consumidor. Se ninguém comprar, é claro que o preço baixa. Se muita gente comprar, o preço tem que subir. Isso aí é lei básica de oferta e demanda. Não tem o que criar aí. E outra coisa que o Yuri omitiu é que, hoje, por exemplo, muitos supermercados, eles já cobrem o preço de outros supermercados. Ou seja, então, se alguém fizer um preço mais baixo, determinado supermercado já cobre aquele preço. E outra, mesmo no caso de um mercado, um mercadinho da esquina, a pessoa tem que pensar qual a vantagem, por exemplo, de comprar nesse mercado. É a proximidade da sua casa, de repente ter, sei lá, outros produtos que não tem no supermercado. O quê? A pessoa já conhece o dono desse mercado. Tem que pensar em inúmeras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho que andar mais se eu quiser ir no supermercado, no hipermercado. Agora, eu posso ir no mercado aqui na rua de baixo, é muito mais rápido. Então, são inúmeras variáveis a se considerar. Não é tão simples assim como o Yuri colocou, não. Outra coisa interessante que o Yuri fala é que é impossível o mercado se autorregular. Então, como que ele explica, por exemplo, aqui o mercado de queijo, né? Que, na verdade, tem uma regulação severa e resível, né? Que, se fosse aplicada, simplesmente acabaria com esse mercado de queijo. Eu recomendo que vocês assistam essa matéria, porque ela fala por si só. Todo mundo que defende a regulação, envie essa matéria que é de dar risada à imbecilidade do regulador. Sem contar o mercado de TI, tecnologia da informação. Para quem é da área aí da computação, sabe muito bem que é um dos mercados mais dinâmicos, mais agressivos e que mais tem novidades todos os anos. É um dos mercados menos regulados, né? Por isso é que ele dá certo. Não precisa de regulador nenhum. O dia que aparecer o regulador querer controlar todo o mercado de TI, aí será o fim. Acabará com o mercado. E outra coisa interessante aí sobre os monopólios, quando a Apple surgiu, por exemplo, muita gente dizia que a IBM iria esmagá-la. A Apple surgiu numa garagem. E hoje é a empresa com o maior valor de mercado do mundo. Mesma coisa com o Google. Surgiu uma garagem. E aí a Microsoft, que era a grande monopolista, fez o quê? Não fez nada. Simplesmente ficou assistindo o Google comer uma boa fatia de mercado. Por exemplo, agora o Google é o gigante das pesquisas e a Microsoft tentou reagir com o Bing. Não consegue. Então cadê a sua historinha aí do monopólio? Isso sem contar vários outros exemplos. Por exemplo, o caso do Facebook também. A maior rede social do mundo. Existiam tantas redes sociais. E o Facebook hoje é maior. Agora o Google tenta concorrer com o Google+. Mas enfim, é assim que funciona o mercado. Agora dizer que vai ter um monopólio malvado. Vai controlar tudo e todos. Inclusive isso mostra a ignorância. Provavelmente você não leu nenhum texto sobre monopólio. Que você desconhece que o monopólio, na verdade, quanto maior e mais pesado, mais difícil dele reagir. E agir também. Então outros concorrentes menores são muito mais ágeis. E podem explorar essa falha, essa vulnerabilidade de um suposto monopólio. Oferecendo algo de forma muito mais dinâmica. Aí o Yuri critica os cartéis e monopólios dizendo que o Estado tem que existir para combatê-los. Mas ele não cita, por exemplo, os Correios. Que é o monopólio estatal da entrega de cartas. E os Correios chegaram ao absurdo agora de entrar na justiça para impedir o consulado americano de entregar passaporte. Porque segundo os Correios, só eles têm esse direito. Aí você vê, prejudicando outras empresas que são mais eficientes. Prejudicando de novo as pessoas, os cidadãos, os consumidores. Os Correios chegaram ao absurdo de impedir leiturista que imprima a conta de água ou luz na hora entregue para a pessoa. Porque só os Correios podem entregar. Então, por que você não critica isso, Yuri? Isso que eu não entendo. O maior criador de monopólio é o governo. É o governo que cria barreiras a novos concorrentes. Favorecendo quem ele quer. Favorecendo o monopólio. E a Petrobras também, tanto tempo, foi monopólio. Por que você não criticou também? O cartel não tem problema nenhum. O cartel é apenas cooperação entre os concorrentes. Só que tem um detalhe que você não observou. Porque você não leu esse excelente artigo do Rodrigo Constantino, que deveria ter lido. Os cartéis em um mercado livre são instáveis. Porque qual a vantagem, por exemplo, formado um cartel, se entra um novo concorrente. Qual a vantagem do novo concorrente que não tem mercado nenhum entrar para esse cartel? E seguir as ordens do cartel? Nenhuma. E outra. Se você imaginar um conjunto de empresas em um cartel. Sendo que uma é mais eficiente que outra, então quer dizer que a que está sendo mais eficiente está sendo lesada em prol daquela menos eficiente do cartel. Então, qual a vantagem disso? No livre mercado, esse cartel se desmancha. E sobre os monopólios, é como eu falei. Quem garante monopólio é o Estado. Basta observar Correios. Basta observar, por exemplo, o monopólio do abastecimento de água em São Paulo, Sabesp. Fornecimento de energia e eletropaulo. Tudo isso é garantido e regulado pelo Estado. Não foi o mercado que criou tais monopólios, não. A rédea lá, a mão forte que você defende, é que teve isso. Um serviço porco, por sinal. Depois você fala que anarcocapitalismo seria gerar semi-escravidão. Para começo, não existe semi-escravidão. Ou o sujeito é escravo ou não é escravo. Só que você ignora que todos nós hoje já somos escravos. Afinal, trabalhamos cinco meses por ano só para pagar imposto. E o fato de você estar satisfeito com o serviço aí no Canadá, não justifica a obrigatoriedade de pagar esse imposto. Se fosse tão bom pagar esse imposto, por exemplo, aí no Canadá, então por que o governo do Canadá não torna os impostos facultativos? Por quê? Com medo, né? Talvez ninguém mais ia querer pagar. Então, quer dizer que o serviço não é tão bom assim como você diz? Você está vendendo uma coisa, mas ela não pode ser opcional? Então, como que fica essa história, Yuri? E a crítica à Revolução Industrial foi típica crítica de socialista. Por quê? A Revolução Industrial foi um período que foi melhor, sim, do que o feudalismo. Ninguém compara o período da Revolução Industrial, por pior que seja, as condições de trabalho com o feudalismo, que era mil vezes pior. Então, na verdade, teve um avanço enorme. Se mães de família e crianças iam trabalhar nas fábricas, é porque no feudalismo elas dependeriam do senhor feudal, dependeriam de uma aristocracia lá que estivesse no poder. e como que elas iam gerar uma renda para elas. Iam depender de favores. Agora, nas fábricas elas já tinham, poderiam gerar algum tipo de renda. E isso já é ter mais liberdade, por pior que seja. E hoje, mais liberdade ainda, porque qualquer pessoa pode trabalhar. Depois você falou que desigualdade social causa violência. Também está errado. Pior que se você critica a desigualdade, implica em dizer que você defende a igualdade na marra. Ou seja, então imagina o seguinte, vamos supor que você fale que não é isso, que é igualdade e oportunidades. Tá bom, vamos dar igualdade e oportunidades da noite para o dia para todo mundo. Vamos dar um milhão de reais para todo mundo no Brasil. Duzentos milhões de pessoas, cada uma com um milhão de reais. O que você acha que vai acontecer? Uns vão gastar da noite para o dia, outros vão prosperar e a desigualdade vai se formar de novo. porque ninguém é igual a ninguém. Então não adianta falar que temos que combater a desigualdade social. Desigualdade é natural. Depois você fala do consumidor como se fosse uma vítima, mas não cabe a você decidir pelo consumidor. Não cabe... Eu não quero também que ninguém decida por mim. Eu quero decidir. Eu quero fazer as minhas escolhas enquanto consumidor, inclusive mesmo correndo o risco de cometer erros. Não é um burocrata lá que vai escrever COS e defesa do consumidor e vai querer me proteger ou vai dizer que é assim que tem que ser, que uma empresa tem que operar ou ela tem que vender. Não, não tem nada a ver com isso. Isso aí só vai lesar o consumidor, porque vão ser uma série de regras, de burocratas, reguladores, que não são empresários, não sabem como funciona o mercado, mas que pintam lá dentro do seu gabinete, confortável, achando que o mundo é lindo, maravilhoso. Esse sim, acredito numa fantasia. Depois você fala de novo que o marketing tem culpa. O marketing não tem culpa. O marketing é apenas o quê? Uma área, uma profissão. E o marketing tem verdadeiras peças aí, geniais de publicidade, que muitas vezes tentaram censurar. E eu não vejo problema nenhum nisso. Nada deveria ser censurado. E dizer que as pessoas têm que ser protegidas do marketing está errado. As pessoas não têm que ser protegidas de nada. Elas é que têm que sozinhas lidar com isso. Se elas vão ser levadas ao erro, induzidas ao erro, problema delas. Elas vão aprender com o erro. É assim que funciona a vida. Agora, não é você, não é um burocrata, não é um regulador que vai decidir por elas o que elas podem ou não ver. Inclusive na área de marketing. Tanto é que, segundo o que você falou, fica parecendo assim. Se fizerem um marketing eficiente para todo mundo comer merda, então todo mundo vai comer merda. Ninguém vai. As pessoas têm que ter o mínimo de noção. Agora, se alguém resolve comer merda, então é problema dele. Por que impedir isso? Depois você falou uma besteira enorme sobre anarcocapitalismo, dizendo que não haveria propriedade privada. Haveria sim. Você deve ter confundido com anarcossocialismo. Eles sim defendem o fim da propriedade privada, que é completamente absurdo. E eu já citei no meu vídeo sobre anarcocapitalismo que poderiam existir cartórios privados. Da mesma forma que tem cartórios hoje, e hoje já existem cartórios privados, são eles que garantem lá o registro lá do seu imóvel. Então, não muda nada. Aí você fala sobre alguém supostamente invadir sua casa e registrar em outro cartório. Ora, não é assim. Você está partindo de um pressuposto falso, uma premissa falsa, de que as pessoas, de que o mercado, não existe cooperação. Nada mais falso do que isso. Na verdade, cada cartório, ou seja lá qual for a solução encontrada, vai ser responsável por aquela quantidade de imóveis. Então, não é assim. E aí, Yuri, você mostrou a sua ignorância em não ter lido nenhum livro sequer, nenhuma linha sequer sobre anarcocapitalismo. Porque o próprio mercado, ele pode ter sistemas de controle. Hoje você tem, por exemplo, Serasa. para mostrar quem são os inadimplentes. Por que você não tem um cadastro organizado pelo próprio mercado ou fornecido por uma fonte confiável? Até porque se ela não for confiável, ela perde clientes. Então, ela tem que ser confiável para mostrar justamente quem são os fraudadores, quem são os telionatários, etc. É simples demais. Isso aí, as pessoas e o mercado podem sim se organizar muito bem e construir um mecanismo super eficiente de fiscalização muitíssimo melhor do que o seu querido Estado. Não tenha dúvida disso. Ainda mais hoje com a internet. A gente pode fazer maravilhas compartilhando informação. Informações essas que hoje são monopólio do Estado e simplesmente muitas vezes a gente é impedido até pela lei de compartilhar. Mas no ambiente anato capitalista, não. A gente compartilharia muito mais informação e isso nos daria proteção muito mais relevante. E quem simplesmente quisesse não cooperar ou simplesmente burlar ou fraudar ou simplesmente roubar, cairia no ostracismo simplesmente não faria contratos com mais ninguém porque quem é que quer fazer trocas com uma pessoa que não é confiável? Então, o próprio mercado ele precisa de mecanismos de controle e ele vai sim fornecer esses mecanismos. E na pior das hipóteses dessa questão do registro dos imóveis, eu pergunto para o Yuri quem garante que o registro hoje no cartório lá do seu imóvel não será fraudado ou adulterado? Quem me dá essa garantia? Você vai dizer que é um pedaço de papel? Você está pensando até de forma arcaica. No ambiente anato capitalista você não dependeria apenas de um papel? Você poderia ter serviços digitais aí de certificação garantindo que aquele imóvel fosse seu e daí isso derivaria uma série de consequências e mesmo que alguém invadisse a sua casa você teria todo o direito de utilizar a força para retirar a pessoa de lá. Você teria como provar isso aí. Seria muito fácil. Além do que no anarco capitalismo no mercado de modo geral os serviços de seguro seriam muito utilizados. Então quando você tivesse por exemplo um seguro e tivesse algum tipo de prejuízo a seguradora que teria o trabalho de resolver isso e você teria uma série de mecanismos para solução. Então é óbvio que é possível a sua ingenuidade achar que somente o Estado pode fazer isso quando na verdade não é. O mercado é o maior produtor de bens e serviços é justamente o maior responsável para dar as melhores e maiores soluções para diversos e inúmeros problemas. Isso que você está falando é roubo e na verdade quem faz isso é o próprio Estado porque você não falou o Estado se ele achar que pode desapropriar minha casa ele vai desapropriar e ele ainda vai estabelecer o valor de indenização. Ora quanto a isso não tem nenhum problema porque é do interesse do Estado então parece que você tem uma conivência enorme com o Estado e com o mercado você é todo crítico. Quando por exemplo o MST invade uma fazenda e fica por isso mesmo quando destrói pede laranja quando faz e acontece e você não diz nada tem que cobrar também e o pior no novo projeto do Código Penal eles tipificam o crime de terrorismo exceto se for um movimento social ou seja organizações como o MST vão continuar fazendo o que querem sem problema nenhum esse é o seu Estado em relação a rua também está errado o interesse do administrador da rua ou o dono da rua que as pessoas circulem o mercado precisa de circulação de pessoas então é burrice achar que falar que as ruas vão ser todas fechadas algumas podem ser fechadas outras semiabertas outras abertas depende do interesse então é bem melhor soluções locais localizadas do que hoje que você tem uma imposição estatal de falar que todas as ruas são abertas propiciando maior insegurança o Estado não dá conta roubo de carros assaltos de todo tipo mendigos flanelinhas e tudo isso o Estado não dá conta e aí cadê seu Estado até porque se você tivesse lido Hot Bar uma das propostas é que os moradores façam contratos com o administrador da rua ou o dono da rua isso se eles não forem os próprios donos daquela rua então é uma sociedade baseada em contratos contratos que especificam uma determinada agência de arbitragem para dirimir qualquer conflito e não tem problema nenhum com isso o contrato vale assim como o contrato vale hoje só que em vez de você esperar lentíssima máquina estatal judiciária que talvez você nunca precisou usar a justiça para defender tanto a justiça você usaria uma eficiente agência privada de arbitragem depois você fala sobre o valor do dinheiro mas você se esquece que o governo é quem mais manipula para desvalorizar ou valorizar a moeda injetando e emitindo dinheiro falsificando na verdade porque quando ele emite ele está falsificando aquela moeda que na verdade é só um papel mas ele impõe e diz que aquilo tem algum valor você por exemplo se esqueceu dos planos cruzados cruzados no novo todas as invencionices por exemplo a época do Collor confiscou poupança por que você não fala isso isso é tudo atitude estatal não adianta falar assim ah mas isso é Brasil aqui no Canadá diferente não não é bem assim não existe o risco claro em qualquer estado disso acontecer real não adianta falar que o estado é bonzinho que não é depois você fala que quem manda é quem tem a maior arma ora é justamente o que acontece hoje no estatismo o estado tem o monopólio do território inteiro ele supostamente tem a maior arma ele pode usar toda a sua força contra o indivíduo só que a força estatal você aceita aceita por que? legitimada pelo que? você assinou algum contrato com o estado? não você solicitou os serviços estatais ou foi obrigado a pagar por eles? foi obrigado então eu não entendo porque você é conivente com a máfia estatal e tem medo aí de milícias armadas no ambiente anarco capitalista sendo que o estado impede que você se defenda hoje por exemplo o estado brasileiro você não pode portar uma arma na rua não tem uma extrema dificuldade para conseguir esse porte se conseguir praticamente 100% de chance de não conseguir e aí como que você vai se defender? agora está tendo uma onda de violência em São Paulo e aí cadê o seu estado Yuri? eu sei que você fez uma ressalva sobre o estado brasileiro mas eu vou ter que esperar até quando eu tenho 36 anos mas 36 depois ah eu estou morto o que adiantou? aí você fala você pode se mudar para o Canadá Canadá eu também vou ter problemas por mais que você elogie o Canadá e esteja satisfeito quem diz que eu estarei satisfeito? o seu nível de satisfação não implica que as pessoas tenham o mesmo nível de satisfação que você e você não pode inclusive o seu nível de ambição sobre o que você quer as pessoas pensam diferente então você não pode adotar um pensamento coletivista e achar que todo mundo vai pensar exatamente como você pensa aí você fala que não existe propriedade privada no anarcocapitalismo o que é uma grande mentira eu já mostrei que a propriedade privada é a base do capitalismo o que é um anarcocapitalismo? na verdade é você tirar o que não funciona com o estado e manter o que funciona no capitalismo só que é engraçado que você citou vídeos do Leandro que defende uma verdadeira utopia que a economia baseada em recursos é socialismo com um nome bonitinho veja o exemplo da ex-União Soviética fracassou total toda vez que você centraliza o planejamento da economia e não interessa se vai falar que são robôs que vão produzir inclusive eles nem demonstram como isso será feito mas de qualquer forma que os recursos vão ser controlados de forma central e distribuídos você está falando de socialismo inclusive tem um vídeo aqui exatamente criticando esse movimento Zeitgeist que eu divulguei no Facebook quem quiser pode assistir aí você falou que se alguém roubar sua casa vai ser acidente de percurso quer dizer então que o estado te promete segurança ele rouba do seu bolso ou seja enfia a goela abaixo e quando você é roubado você ainda justifica dizendo que é um acidente de percurso errado agora se você comprar um produto alguma coisa um carro ou o que seja e tiver com problema você vai ser rigoroso vai cobrar que aquele produto seja trocado ou que seja ou que funcione um serviço que esteja funcionando por que o estado você é tão conivente tem algo errado aí no anarco capitalismo cada região poderia ter as suas regras inclusive se uma determinada região quisesse adotar os serviços por exemplo de um tribunal privado que seja polícia privada ela poderia então não vejo problema nenhum não existe nenhum serviço estatal que o mercado não possa cumprir inclusive o estado é tão incompetente que ele recorre ao mercado o tempo todo para executar seus serviços então não faz sentido você defender aquilo que não é capaz nem sequer de prover o que ele promete depois você fala do princípio da não agressão é ilegítimo agredir não agressores na verdade esse princípio pode ser traduzido você tem direito de se defender caso seja agredido agora vê se você tem esse direito hoje e aquela história daquele cara que armou armadilha em casa e matou o bandido porque ele tinha sido assaltado nove vezes está sendo processado e a idosa que matou o bandido que entrou na casa dela também está sendo processada aí você vai dizer ah no Canadá não tem isso bom o Canadá é um país com a área maior que o Brasil e uma população muito menor 35 milhões de habitantes coloca 200 milhões de habitantes 300 1 bilhão de habitantes aí vê se o estado canadense aguenta aí é o que eu quero ver aí você ironiza dizendo que alguém vai falar para Elias maluco que ele não pode agredir não agressores ora o Elias maluco matou o Tim Lopes e tantos outros traficantes aí matam todos os dias e aí cadê o seu estado eu estou esperando só que eu vou esperar até quando nem os Estados Unidos não conseguem combater o tráfico que é a guerra mais inútil que existe e aí até quando até quando a gente vai ter que sustentar essa lambança no anarcocapitalismo as drogas poderiam ser comercializadas a gente não teria essa guerra inútil das drogas então a gente nem sequer teria a figura do Elias maluco porque ele seria simplesmente esmagado pela concorrência aí você fala sobre todos terem as mesmas oportunidades isso nunca vai existir é justamente o estatismo que diz isso não o anarcocapitalismo é o estatismo que incentiva essa ilusão e não eu não vou ter a mesma oportunidade que um filho do Ike Batista ou o pobrezinho lá da favela cada um vai iniciar numa condição diferente e é assim que é não adianta falar que ah então quer dizer que para combater a injustiça social segundo você vamos fazer justiça social então a gente vai roubar de todo mundo para corrigir isso bom então quer dizer que você quer combater uma injustiça com outra injustiça que é o roubo que é o pagamento de imposto não entendo essa lógica daí você fala que não olha somente para o seu próprio umbigo então tá bom você está aí na sua casa no Canadá né deve ser bastante espaçosa então vamos enviar alguns brasileiros aí para morar com você e reduzir a desigualdade social que tal aí não aí não pode né depois você fala o seguinte que o Estado permite que você faça a merda que você quiser com o seu corpo errado né hoje hoje você não pode usar drogas hoje você não pode por exemplo vender seu sangue vender seus órgãos né ou seja você não pode fazer aborto então cadê o seu Estado aí que permite fazer o que você quiser com o seu corpo eu não vejo aí você fala que o certo é trocarmos os políticos ora a gente já está fazendo isso há muito tempo não vai adiantar nada você vai trocar um socialista por outro socialista e assim vai a única ressalva que eu faria é se fosse um libertário aí sim estaria no caminho certo para reduzir o Estado que isso pelo jeito no final do vídeo você concorda mas socialista no lugar de socialista é trocar seis por meia dúzia não adianta a estrutura né todas as instituições são um problema não as pessoas e a corrupção por exemplo existe porque o sistema permite então não adianta ficar trocando e pior isso revela justamente o ponto fraco do estatismo que é acreditar que alguém vai ser honesto e não vai se corromper é para dar risada isso que é a verdadeira fantasia depois você defende a democracia dizendo que o governo tem que defender os interesses do povo só que o governo na verdade ele é imediatista ele tem um mandato só ele vai tentar fazer tudo para ele se promover o mais rápido possível naquele curto espaço de tempo na democracia você vai gerar diversos grupos buscando benefícios então por exemplo o que você me diz de um estado que aprova por exemplo cotas para negros eu sei que você é contra e aí vai dizer que esse estado aí defendeu os interesses do povo tá e até você provar isso nós já estamos mortos ou aprovaram cotas para programação de TV paga cadê os interesses do povo você pode falar ah não mas eu defendo que o estado defende os interesses do povo é justamente a ideia que tentaram enfiar a goela abaixo e que está na constituição de 88 só que não funciona nem no Canadá funciona tem uma notícia por exemplo que simplesmente queria monitorar todas as conexões de internet o motivo era para combater a pedofilia ou simplesmente pegar os dados pessoais sem mandado judicial e aí se o governo decide entrar em guerra com outro país como é que faz e se o governo como Lula decide mandar dinheiro para Cuba ou então para África como já fez em relação a propaganda infantil eu defendo totalmente eu sou eu discordo da sua opinião não há problema nenhum com a propaganda infantil inclusive você está delegando ao estado o poder de tutelar de cuidar das crianças coisa que seria a responsabilidade dos pais então cuidado com a sua opinião aí você fala do melhor interesse do povo mas quem vai decidir isso? burocratas? os mesmos que a gente já conhece? por que os políticos do Canadá são melhores que o Brasil? não são é a mesma coisa e o estado não sou eu não é você não é ninguém o estado é uma ficção é uma fantasia que no caso pessoas como você e outros estatistas sustentam por isso que ele se mantém porque o dia que a maioria não der valor a ele não acreditar e não defender ele desaba inclusive eu queria dizer que o estado é uma ideia tão ruim que ela só se mantém com base na força força policial forças armadas ou seja então é uma péssima ideia se fosse uma boa ideia não precisa não precisaria de força você já viu alguma empresa em porgo ela abaixa um produto consumidor é que decide se vai comprar ou não e finalmente você disse que paga imposto com gosto você disse que tem um parque maravilhoso uma creche bom quem disse que esse parque essa creche e o que for que você tem aí é o mínimo que me daria satisfação e me faria dizer o mesmo quem disse e se eu for nesse parque e achar uma grande merda esse parque e se eu simplesmente falar que eu posso ter um parque muito melhor do que esse que você está aí e você não mensura o tanto que você está pagando para o que você está recebendo você simplesmente aceita fato consumado mas você não está num ambiente de mercado onde você pode escolher entre vários parques por exemplo privados e privilegiar aquele que é melhor incentivar inclusive a concorrência você aceita a solução estatal e fala essa aqui está boa mas não significa que seja boa o suficiente para mim então é isso tem muitas falácias e mitos sendo ditos sobre o anarcocapitalismo eu sugiro que vejam o meu vídeo e vejam as referências que eu coloquei na descrição para terem uma ideia exata do que realmente é anarcocapitalismo e só uma última observação o mundo inteiro se você analisar o mundo como um todo ele já é anarcocapitalista porque não existe um governo mundial existem vários governos é claro que existe a ONU é claro que existem organizações em nível mundial mas não existe um governo mundial então imagine o mundo como diversas regiões com a sua estrutura administrativa separada mas sem um governo central mundial aí eu pergunto será que os estatistas eles desejam que seja criado um governo mundial eu pergunto